Toca a bola para o Lucas, são dois da marcação contra ele, rola para o Thiago de primeira, para o Fred, quero ver, gira para o gol Fred, bateu, golaço! Goleiro, do Cruzeiro, do Cruzeiro, dominou de costas, o zagueiro não encurda, gira, 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 bate, 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 bate para o gol Fred, joga a luva, goleirão por outro ângulo, Sport TV mostra, nem assoprando o Salazar, joga a luva, bola para o fundo do gol, 17 jogos na temporada, 16 gols marcados. Sérgio Lucas colocou para correr, quero ver o Marquinhos, dominou de cabeça, protege contra dois jogadores, espera pela aproximação, o passe é bom, Jackson, pênalti! Jadson, deu o tapa frente, o árbitro entendeu que o carrinho foi das pernas do brasileiro e marcou o pênalti, tenho dúvida, para o goleiro Salazar, agora vem, Sassá com paradinha, pé direito, gol! Goleiro, do Cruzeiro, do Cruzeiro! Goleiro, do Cruzeiro! Sassá cheio de barra, varreu o goleiro Salazar para um lado, rolou do outro, dois para o Cruzeiro, zero para o Deportivo Lara, Bob!